Fala, Dropshippers! Você sabia que apresentar o valor do seu produto parcelado aumenta consideravelmente a sua taxa de conversão? E isso porque, por exemplo, 10 vezes de 45 é um valor muito mais acessível do que 450 reais. Além de passar muito mais credibilidade ao seu cliente. E isso é possível com o aplicativo Parcelamento Installments. E você tem uma semana inteira de teste gratuitamente, ou seja, não tem motivos para você não testar. E o link está aqui na descrição. Criativo. Quais são as preocupações que você tem que ter com o seu criativo? Primeira coisa, tá? Os primeiros 5 segundos. Pense muito nos primeiros 5 segundos. Se o seu produto resolve alguma dor, alguma coisa assim, já coloque em evidência nos primeiros segundos aquele problema, certo? Se o seu produto é um produto de desejo, que causa desejo, já coloque em evidência alguém utilizando aquele produto. Por exemplo, cara, o produto água é um produto que faz o quê? A pessoa perder a sede e é um produto também de desejo. Porque a pessoa, se tiver com sede, vai querer tomar uma água. Meus primeiros 3 segundos vai ser o quê? Cara, uma pessoa bonita tomando uma água e tendo uma sensação boa. Então, uma das maiores coisas que eu vejo a galera fazer é, cara, review de produto. Coloca, tipo, o zoom criativo que o fornecedor mostra abrindo o produto, assim, da caixa. Gente, isso aí não funciona, cara. Não funciona, não vai dar certo. Nunca vai dar certo você pegar um produto, abrir uma caixa e sair abrindo o produto. Isso não é anúncio. Anúncio é o quê? É a pessoa utilizando. Você tá vendo no relógio, cara? Coloca a pessoa ali com o relógio. Mostra ela mexendo no relógio. Mostra aqueles primeiros segundos. Já, de cara, a pessoa tendo uma sensação incrível com aquilo ali. Então, o que você tem que trazer nos primeiros segundos é o quê? Se o seu produto resolve uma dor, você traz, basicamente, já aquela dor nos primeiros segundos. Se o seu produto causa um desejo, você traz o seu produto em evidência dentro do que o seu produto faz de melhor. Por exemplo, os cílios. Qual que era a evidência inicial? Cara, a primeira parte da evidência inicial de um cílios, por exemplo, é o quê? É a mulher colocando os cílios. A mulher coloca ali, já fica linda. Ela fala, uau, já mudou tudo. Então, basicamente, é isso que você precisa fazer. Botar em evidência o que o seu produto é bom, no início. Agora, se o produto resolve uma dor, coloca em evidenciador. Então, é uma matemática, digamos que, até simples, tá, gente? Tá vendo um acessório? Coloca a mulher com um acessório, se destacando no meio das outras, se destacando num lugar. Geralmente, fornecedores de acessórios têm esses vídeos. Já no próprio fornecedor. Então, isso que é um ponto importante. Pense nos primeiros cinco segundos desse formato. Certo? Igual eu falei. Mesmo se for um produto que resolve dor ou se for um produto que causa desejo. Outra etapa muito importante. Trilha sonora. Se preocupe com a trilha sonora do seu produto. A música, ela tem o poder de despertar qualquer sentimento na gente, tá? Então, se você, eu estivesse falando aqui e estivesse colocando uma musicazinha melancólica, ia aparecer um videozinho, um corte motivacional de podcast. Vai dizer que não. Ia aparecer um pedacinho, assim, de um corte motivacional. Como se fosse alguém falando, porque a emoção não dá certo no causa disso, disso, daquilo. E no finalzinho, no fundinho, aquela musiquinha. Então, gente, isso faz todo esse mal sentido, tá? Isso faz total sentido por quê? A música desperta sentimentos em quem tá ouvindo. Então, quando você tá olhando, por exemplo, um vídeo motivacional, qual que é a música que tá lá? A pancadaria, a música mais ativa, que desperta uma adrenalina. Então, justamente, isso que eu tenho que fazer. Não adianta você querer vender, por exemplo, uma luva e colocar uma música melancólica lá. A pessoa botando a luva, então ela mostra a luva e fala que a luva faz isso e aquilo. Cara, imagina o cara que tá vendendo a luva de box lá. Ele botou a luva de box e tá tocando uma música melancólica no fundo. Tocando uma música lá, pra uma pessoa chorar. Cara, não faz sentido nenhum. Qual que é a música que ele tem que botar naquela luva? A música do rock mal boa. Coloca aquela música lá. Cara, coloca umas músicas assim. Tanto faz, gente. Coloca uma música que ativa o sentimento da pessoa. Então, pense nisso. Uma das coisas que eu vejo que muita gente não foca é na trilha sonora. A trilha sonora tem um poder gigante. Poder gigante. Eu já vi vídeo de um jeito e vídeo de outro jeito, com trilha sonora diferente, fez total diferença. Inclusive, eu tenho até, nos meus destaques aqui, eu falo sobre um teste que eu fiz de diferentes músicas, tá? Então, pro mesmo produto. É a diferença que deu na taxa de cliques, tá? Por quê? Porque a pessoa, ela se interessa mais pelo produto. Porque a pessoa, ela sente já um sentimento diferente. Se eu tô numa música e eu despertei na pessoa um sentimento de adrenalina, automaticamente a pessoa, ela traz um sentimento de adrenalina. Se eu tô olhando ali e a pessoa desperta um sentimento de tristeza, ela já pula o vídeo. Ou ela evita olhar aquele vídeo. Então, esse é um ponto que você tem que cuidar. Perfeito? Músicas com direito autoral. Você pode... Deixa eu abrir aqui, ó. Vou abrir aqui. Nossa live, a gente começa a abrir o computador e abrir tudo. Tem, gente, um tipo de música que não tem direito autoral, tá? Existem, na verdade, vários tipos de música, tá? E você pode digitar no próprio YouTube, música melancólica sem direito autoral, música impactante sem direito autoral. Mas tem aqui, ó. Deixa eu... Aqui, ó. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Tem uma... Tem um lugar, gente, que é um canal que se chama No Copywriting Songs. No Copywriting Songs. Ali vai aparecer diversos sons, tá? Diversos tipos de sons. Então, basicamente, coloca lá o canal No Copywriting Songs. Ou coloca NSC. Vou botar aqui, ó. NSC. NCS, desculpa. NCS, ó. Que vai aparecer pra vocês lá, ó. Basicamente, esse canal vai te trazer diversas músicas ali que não tem direito autoral, tá? Então, você pode utilizar ela, beleza? Outra coisa. Eu já utilizei diversas músicas com direito autoral e o Facebook nunca me deu nada. O que o Facebook pode fazer? Ou ele rejeita o teu anúncio, ou ele pode deixar o teu anúncio sem som. Ele pode cortar só o som. Mas dificilmente ele vai te bloquear por usar isso, tá, gente? Essa é a questão mesmo, tá? Esse é o ponto. Principalmente, esse canal que eu mandei é principalmente pra quem tá buscando músicas que despertam adrenalina. Que é, geralmente, as músicas que eu prefiro usar, tá? Porque se desperta adrenalina na pessoa, ela tende a fazer um ato impulsivo com muito mais facilidade. Muito mais facilidade. Isso é o ponto, tá, gente? Se você está com adrenalina alta, você tende a fazer um ato impulsivo com mais facilidade. E a compra impulsiva é um ato. Então, basicamente, se você tá com adrenalina alta, você tende, por exemplo, a dar um soco numa pessoa, se você tá com raiva, com muito mais facilidade. Porque se você estivesse dormindo ali e tal, meio que com adrenalina baixa, meio que assim, a pessoa te provocando, você nem no do bolo. Agora, se você já tá com adrenalina alta e a pessoa te provoca, a chance de você dar um murro na cara dela é muito grande. E assim funciona nas vedas também. Então, se você consegue despertar isso na pessoa, é caixa na hora. Beleza? Beleza?